Bom dia, aventureiros! Após conhecer a cidade de 13 de maio, seguimos sentido ao Rio Grande do Sul. Nosso destino no Rio Grande do Sul era a cidade de Osório, cidade esta conhecida pelo belíssimo parque eólico. Porém, como chegamos próximo das nove, conseguimos ver apenas as luzes das torres. Mas o céu de Osório nos presenteou com esse belíssimo espetáculo. No dia seguinte, acordamos cedo para ver o amanhecer, e posso falar, valeu muito a pena levantar antes das seis. Osório, além de ser conhecida por esse imenso parque eólico, também é conhecido por essa grande quantidade de lagoas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Mais tarde fomos visitar o Morro da Borúcia, outro ponto turístico da cidade. A estrada até Almirante é bem íngreme e a Kombi nos mostrou valentia fazendo bonito nessas curvas. Devido a essa inclinação, o local é bastante utilizado para praticar esportes. É muito comum ver o pessoal praticando mountain bike, além de pessoas descendo com longboard. Do Almirante é possível visitar todo o centro da cidade, o parque eólico, a cidade de Tramandaí, além desse mar. Após esse passeio, voltamos para o nosso ponto de apoio, onde a Cris escolheu algumas uvas. Mais tarde botamos o pé na estrada sentido nossa casa. Mas antes, passamos no Mirante do Parque Eólico, onde se tem uma melhor noção do tamanho dessas torres. Se gostou e quer continuar assistindo nossos vídeos, curta e se inscreva. Lembre-se, críticas e sugestões são muito bem-vindas. Música Música